Boa noite galera, são 9h50, 10h da noite, terça-feira, 8h, estamos no mês de agosto, é o primeiro dia da semana, eu vou fazer uma transação aqui porque eu não tive tempo hoje de fazer meu day, porque eu estava ocupado, estava tentando comprar a porra de um carro, mas não tinha o carro que eu queria, então tem que andar de uva, até a puta do carro chegar, puta que pariu, tá foda, beleza, vou, fiz a minha marcação aqui, tem uma defesa aqui, tá vendo aqui as pontas dos pavios aqui, bem centralizado, olha quantas vezes esse pavio tocar aqui, em cima do corpo, pavio, 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 então aqui galera, aqui sem dúvida, isso aqui vai ser um put bem legal, então vou esperar aqui ela dar uma retração lá em cima, pra eu poder pegar um put aqui, beleza, peguei e depois vou explicar porque que eu peguei um put ali, porque essa vela vai descer, nada nada eu tinha que fazer 13 mil, vamos ver se dá pra fazer uma transação, meter 13 pau aí, minha meta é eu fazer 10 mil por dia, mas tá difícil, vamos ver, vou explicar porque que essa vela desceu, né, ela vai descer até aqui, mais ou menos, ela tem que descer, porque eu vou explicar porquê, né, então aí um ganho bem legal, deu pra gente fazer 14.960, e eu vou frisar aqui, e vou explicar porquê que eu peguei esse put aqui, beleza, beleza, galera, olha o seguinte, lembra, a hora que eu fiz essa linha aqui, tá vendo o pavio, o pavio tocou, esse corpo da verde rompeu, entendeu, então, quando vocês sabem, quando rompe a linha, é put, né, no caso aqui, né, eu vou fazer aqui, ó, a venda vem de cima, rompeu, bom, desculpa, esse pavio veio, rompeu, deixou um pavio ganho, né, lembra que eu falei que na ponta do pavio aqui, nós temos vendedores, né, então isso aqui nós temos vendedores, é uma pressão de baixo, certo, então, foi aqui que eu peguei o meu punch, né, e aqui eu dava pra pegar mais um, porque a vela aqui não deixou pra ali, dava pra pegar um outro call, mas eu não peguei, né, então aqui, por isso que eu peguei um call aqui, né, como a galera sabe, embaixo do pavio nós temos vendedores, pressão de baixo, foi a hora que eu peguei minha entrada bem aqui, nada, nada, não ganho 14 mil, beleza, é assim que eu faço minhas transações, eu faço uma transação, às vezes duas, né, mas a minha meta podia bater 10 mil, fechei meus 10 mil ou pavio, não faço mais nada, beleza, então fica de boa, galera, hoje eu não tive tempo de fazer meu treino de manhã, mas tô fazendo agora à noite, e fica com Deus, um abraço, tchau.